A CIDADE NO BRASIL Um violão. Não posso te ajudar. Quem ganha uma moeda? Uma moeda? Há quem tem que matar. Em maio. Espera que ele resolva isso? A cabeça dele está valendo 14 milhões de dólares. E tem muita gente interessada. Acho que temos uma boa chance. John Wick ex-comunicado. Valendo em... Três. Dois. Um. Estou perguntando se por acaso não viu o senhor Madruga. O senhor compra um refresco que eu digo. Se quiser paz. Prepare-se para a guerra. Porque guerra é guerra. Está com medo, não é? O senhor não dá nem para o cheiro. E não vai se esconder na sua casa, então. Eu queria que você me fizesse o favor, que me respondesse uma pergunta, mas com a mão no coração. Com você, nunca é só uma conversa. Eu prometo que não me dou mais nenhuma mofetada, mas por favor, não me mate. Aproveita a situação. Previo dos cinemas. Previo dos cinemas. Previo dos cinemas.